Sábado, dia 13 de junho, no restaurante São Judas. Teremos o jantar para casais do dia dos namorados. Em breve, abriremos as inscrições. Nas terças-feiras de maio, apenas 4 encontros para você investir na sua família. Inscreva-se já! Agendamento de eventos e reuniões. Ligue com antecedência para a Secretaria. Assim, manteremos nossa organização. O Ministério Infantil promoverá uma reunião para os papais que têm filhos de 4 a 11 anos. A reunião acontecerá no dia 9 de maio, sábado, às 10 horas. Mas é preciso confirmar presença até o dia 3 de maio, pessoalmente ou por e-mail. Comunhão, oração e louvores. O momento de compartilhar. 60 minutos, todas as quartas, às 20 horas. A borda participa do sustento de várias famílias. Por meio da distribuição de cestas básicas. E você pode fazer parte disso. Retire do bolso da cadeira à sua frente uma sacolinha. Com a descrição, com os produtos sugeridos que você pode trazer para ajudar a completar a cesta. E traga-os, assim que puder. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho